Bom dia, macho velho! Que diabo é isso? O meu nome é lombroso, torado no grosso. E eu sou que nem a casca velha, que quando não aleja, mata. Tem a maldade da onça, tem a ruindade que arrasa. Minha barba é peçonhente e erra demais do que a brasa. Tu tá vendo essa cacunda? É por onde sou mais forte. Carrego nas minhas costas 132 mortos. Vai lá me dizendo o seu nome, pra onde vai e de onde veio. E se já viu nesse mundo um camarada mais feio. O meu nome é Ujuara, eu vim de longe e vou em frente. E o senhor não é mais feito que certo tipo de gente. Feia é a herança do homem, herança de Caim, praga de mão ofendida, tentação do coisa ruim. Feia é aquela sombra escura que vai levando consigo o covarde que traiu a confiança do amigo. A beleza e a fiúria estão juntas em toda parte. A beleza interna a morte e a fiúria interna a arte. Olha seu rosto no espelho e não perca a esperança. Porque foi Deus que lhe fez sua imagem e semelhança. Dá noz, dá noz, que o carro é bom de rima. Dê cá um abraço. Então o senhor é o João. É, mas não brude não. Rapaz, eu fico muito agradecido. Foi o primeiro que nos colachou comigo. Tem nada que agradecer. Eu tava aqui pastorando sua chegada. Minha patroa mandou eu ficar aqui vigiando. Quem é a sua patroa? Rapaz, é a mãe de pantanha. Mãe de pantanha? Eu tô andando atrás dela. Não me diga uma coisa dessa, rapaz. Olha, eu vou lhe dar meu parecer, viz. Eu vou lhe dar meu parecer, porque o senhor foi nobre comigo no mangô de minha feiura. Pai, que era a coisa com essa mulher, não. Olha, aponte sua vida pro outro lugar. Por causa de quê? Porque quem vai lá não volta, não. Ô, mano, você já sabe que eu não tenho medo de cara feia. E eu tô andando faz é tempo pensando numa coisinha que eu tenho pra dar pra ela. É que eu tô avisando. E eu tô insistindo. Bora mais eu. Muta aqui. Bora, rapaz. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Eita, aqui eu pensei que só tivesse castelo nas Europas. Tu tem certeza que tu quer entrar? Desça. Tá pensando que eu sono de duas palavras, ô cabra? Vai. Então fica aqui um bocadinho que eu já volto. O senhor está sendo esperado. E é tu mesmo? Por que eu tô avariando? Ah, pai, sou eu. Porque agora eu tô como o mordomo da madame. Que chamando o maluco da mulher, senhor.